NOMAD LAND DA VIDA REAL No filme vencedor do Oscar 2021, Fern vira nômade depois que Empire deixa de existir. A cidade foi arrasada depois que uma fábrica de gesso faliu. Será que isso existe de verdade? Sim! Várias cidades em todo o mundo também desapareceram assim. Só no Brasil existem pelo menos 7 cidades fantasmas. A grande maioria por problemas econômicos. Vamos conhecer essas cidades abandonadas pelo tempo? Fordlândia, Pará A cidade nasceu na década de 1920 para abrigar os funcionários da Ford. O projeto chegou a reunir 3 mil famílias, mas acabou nos anos 1950, com a saída da empresa do lugar. Hoje, restam apenas ruínas das imponentes instalações do passado. Airão Velho, Amazonas O povoado foi fundado pelos europeus às margens do Rio Negro e viveu seu ápice no ciclo da borracha na década de 1920. Mas com a queda da produção, a cidade foi praticamente abandonada. Sobraram apenas as ruínas luxuosas invadidas pela floresta e um único habitante, Shigeru Nakayama, o guardião da cidade abandonada. Vila de Biribiri, Minas Gerais O vilarejo foi construído para os funcionários de uma fábrica de tecidos no século XIX. Com o fim das atividades da fábrica, os funcionários foram embora e a vila foi abandonada. Algumas famílias retornaram anos depois e abriram Biribiri para o turismo. Igatú, Bahia A cidade teve seu auge no século XIX durante o ciclo de diamantes e pedras preciosas. No início do século XX, com o declínio da exploração, foi aos poucos perdendo seus moradores. Hoje, menos de 500 pessoas vivem no lugar e metade da cidade se transformou em ruínas. São João Marcos, Rio de Janeiro No auge do ciclo do café no século XIX, chegou a ser o município mais populoso do estado. Em 1940, já bastante decaída, a cidade foi esvaziada para dar lugar à construção de uma barragem. Hoje, é apenas um parque arqueológico e ambiental. Cocóssi, Ceará A cidade marcou o início da colonização do estado com a chegada da família feitosa. No século XVIII, tinha hotel, cartório, praça e casas grandes para abrigar a família de coronéis. Um desentendimento entre os feitosa e o governo militar causou a decadência do lugar. A igreja é a única grande construção que ficou de pé e todo fim de ano recebe romeiros. Ararapira, Paraná A cidade cresceu e prosperou com o comércio da região até meados do século XIX. Na década de 1940, depois da abertura de um canal, parte da cidade foi engolida pela erosão. Com medo, os moradores abandonaram o lugar, que se tornou o ponto turístico na região. Qual dessas cidades abandonadas você iria conhecer? Qual dessas cidades abandonadas você iria conhecer? Qual dessas cidades abandonadas você iria conhecer? Qual das 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 cidades abandonadas você iria conhecer? Obrigado.